Olá pessoal, desculpem a demora para gravar mais um vídeo para vocês, a semana passada foram meio loucas, eu tive que em ambas semanas trocar o dia que eu fiz a live do meu outro canal, que normalmente é de segunda-feira para terça, e aí atrapalha as coisas aqui nesse canal, me desculpem, mas eu estava cansado demais na segunda-feira, não estava em condição de fazer nada, a fazer isso no dia a dia sabe como é que é, quando a gente é criança a gente acha que quando a gente vai ser adulto a gente vai poder fazer o que que é, quando a gente vira adulto a gente descobre que não é bem assim, então, coisas da vida. Eu estou mais uma vez seguindo aquele desafio lá com um fantasma amigável, porque eu tenho gostado bastante de jogar dessa forma, tenho achado bem divertido, tenho uns sustos, tenho uma coisa toda, o fantasma basicamente fica quicando pelas paredes, não é tão fácil ver aonde ele está, porque eu coloquei ele para perambular demais, e vamos lá, vamos ver o que acontece dessa vez, será que eu vou xingar, será que eu não vou xingar, vou dar mais um tempo antes de pegar o termômetro. bom, tirando essas coisas de lado, duas coisas rapidinhas que eu queria falar com vocês, eu vou fazer dois jogos para o canal, um deles é para fazer, na verdade, uma despedida do jogo, porque o jogo está indo embora do Steam, eu vou fazer um live dele na sexta-feira, não, no sábado, desculpa, sábado, sábado, eu vou fazer um live no sábado, é o Friday 13 Killer Puzzle, o quebra-cabeça mortal da sexta-feira 13, dos filmes sexta-feira 13, com Jason e tal, é um jogo, eu joguei uma outra partidinha esses últimos dias, coisa leve, só para tentar lembrar mais ou menos como é que era, mas eu recomendo a vocês que baixem, quem tiver interesse, o jogo do Steam é de graça a ele, ele só vai estar disponível até agora dia 23, se eu não me engano, eu recomendaria quem tiver interesse pegar antes do dia 20, que eu posso estar enganado quanto a ser dia 23, e tem um outro que eu joguei pouquíssimo, só para uns minutinhos, é um jogo meio que de lutinha, side scroll, só que ele é bem simplesinho, e é de stick figures, aquelas figuras de palitinho, sabe? um membro do time precisa escapar de um fantasma na última caçada, isso não vai ocorrer, foto do fantasma, quem sabe? ele repeliu o fantasma quando ele persegue alguém, também não vai acontecer, na descrição vai estar a dificuldade que eu coloquei para esse jogo, caso alguém queira jogar com uma dificuldade similar, né? Vocês sempre podem ajustar o que vocês quiserem em cima do que eu estou colocando aqui, enfim, mas eu tenho achado bastante interessante esse desafio. E estamos em Grafton, é um mapa que eu praticamente não joguei. Além disso, também tem um link de uma página que tem uma planilha para vocês preencherem com evidências e comportamento secundário do fantasma, caso vocês queiram fazer a investigação de vocês junto comigo. E se alguém quiser jogar junto comigo, jogar mesmo junto comigo, multiplayer e tal, entra no Discord, me manda uma mensagem, a gente organiza alguma coisa. O meu tempo é bem escasso, bem limitado, mas a gente tenta organizar alguma coisa. Eu imagino que nas próximas semanas eu vou ter mais tempo. Ok. Show yourself, give me a sign. 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 Show 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 me, show me. Show me a sign. Show me a sign. praticamente congelando, dá só um instantinho pessoal Me desculpem Um tempo atrás, eu peguei o chikungunya E algumas pessoas tem uma sequela que dura de alguns meses até dois anos E eu ainda estou lidando com isso E quando tem uma mudança de tempo, a coisa fica meio brava A gente teve uma mudança de tempo gástrica aqui na região E por causa disso, eu tive que tomar um remedinho bem suave para dor Nada que precisa de receita, nem nada assim Mas estava incomodando Não é nada que exija qualquer preocupação Não, não Não, 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 não Foi aqui, né? Ele tocou essa porta de novo Tá tocando essa porta direto Nenhum sinal de De fingerprint Então com isso A gente já sabe duas coisas Desse fantasma Em primeiro lugar É um freezing ghost Um fantasma de temperatura A gente também sabe que não é um Oni Porque ele gosta desse evento da Colgate E a gente também sabe que não é um Fingerprint Ghost Não sendo um Fingerprint Ai, caraca E aí E aí Como eu estava no momento sem luz Eu não tenho certeza se ele apareceu ou não Até agora a gente não teve IMF5 Mas eu vou deixar o IMF aqui por enquanto Vamos levar uma câmera E vamos levar um livro Vou colocar a câmera Ah, vou deixar o livro aqui também Não era exatamente onde eu queria colocar Mas está bom porque eu queria O que eu quero é ver se o livro vai ser movido sem Que o fantasma escreva nele Eu vou pegar mais uma câmera Eu vou pegar um Dots Porque eu ainda não tenho certeza de onde está o fantasma Ele pode ser que ele esteja na outra salinha ali Eu quero descartar A possibilidade Se bem que eu poderia ter olhado Para ver se tem Ghost Orb já lá Mas fazer o que Eu quero descartar E no domingo eu pretendo continuar com o Phantasy Star, com o IVE, talvez a gente tenha visto o IMF-5. Eu não parei para contar, mas parecia ser o caso, eu não tenho certeza. Tem um sinal de rosto de orbe aqui, vamos tentar. Ele realmente gosta dessa porta. Também não estou vendo o Ghost Orb aqui. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Deixa eu levar um termômetro, só para checar exatamente como está a temperatura em cada uma das salas. Que pode ser um fantasma. É aqui. É aqui, sem sombra de dúvida. É, essa sala aqui. O termômetro é bom para essas coisas. Mesmo quando você já teve um freezing. Eu não sei se isso foi um artefato de luz. Uma sombra que apareceu e desapareceu de repente. Ele jogou o livro. Ele jogou o livro. Vou colocar de novo. Não dá para ter certeza. Não dá para ter certeza. Foi muito coincidência. Ainda pode ter sido, sei lá, erro humano. da minha parte, interpretado o botão errado, sei lá, mas eu não creio que tenha sido. Já que foi muito na hora que eu coloquei o livro, eu não posso descartar completamente isso, o fato de que eu talvez tenha feito caquinho. Eu sempre conto isso como uma possibilidade, erro humano, como já diz o ditado, errar é humano. Eu acho que todo mundo que acompanha o meu canal já deve saber disso. Mas caso eu esteja chegando alguém de paraquedas aqui, nunca tenha me visto jogar, por que que eu deixei a Spirit Box ligada no chão ali e saí sem fazer nenhuma pergunta para a Spirit Box? Porque a Spirit Box, para ligar com um bug que tinha no jogo com relação ao reconhecimento de voz, Os devs colocaram que se a Spirit Box ficar ligada por muito tempo e o fantasma não detectar a... Não detectar a... a sua voz falando com a Spirit Box, o jogo entende que talvez tenha um problema no seu microfone, E depois de um tempo a Spirit Box começa a falar sozinha. Tá? Gostei bastante desse ângulo aqui, mas eu vou mudar para outra câmera. Gostei bastante desse ângulo aqui, mas eu vou mudar para outra câmera. Gostei bastante desse ângulo aqui, mas eu vou mudar para outra câmera. Gostei bastante desse ângulo aqui, mas eu vou mudar para outra câmera. Gostei bastante desse ângulo aqui, mas eu vou mudar para outra câmera. Gostei bastante desse ângulo aqui, mas eu vou mudar para outra câmera. Gostei bastante desse ângulo aqui, mas eu vou mudar para outra câmera. Gostei bastante desse ângulo aqui, mas eu vou mudar para outra câmera. Aí restam só as outras três evidências ali, sendo que uma delas é DOT, então eu já estou checando o DOT. O Friday the 13th Killer Puzzle, que eu falei que eu vou fazer no sábado, ele não é um jogo assustador. Ele é até meio bonitinho, fofinho, coisas assim, porque ele é feito com uns bonequinhos cabeçudinhos e tal, mas aí você está lá com o Jason e você fatia eles ao meio, parte, arranca a cabeça na mão, soca através do peito da... Então, é umas coisas assim, bem Schadenfreude, que é a experiência de sentir alegria com o sofrimento alívio. O sentimento de alegria com o sofrimento alívio. Na vida real eu não aprecio muito ver pessoas sofrendo, mas em joguinhos assim é divertido. Eu não vi DOTs, mas eu tomei encucado com um artefato de sombra. Bem ali aonde eu coloquei o livro, teve uma sombra mexendo no chão. É, algo foi arremessado. Eu estou indo checar o que foi arremessado. Então, eu vou levar um outro IMF. Alguma coisa foi arremessada ali. O livro. Maravilha, maravilha. De tudo que ele podia ter arremessado, o livro é a melhor coisa que ele podia ter... Porque se ele não escreveu no livro, e ele tiver arremessado o livro, não é Ghostwriting. Então a gente já sabe que não é Ghostwriting. Tem que ser Twins. Mas o Oni a gente já viu pelo efeito da Colgate que não é. Vai ter que ser Spirit Box. E vai ter que ser Docks. Não, peraí. Tem que ser IMF5. E não pode ser Docks. A gente não viu Docks até agora. Opa. Mas ele escreveu aqui. Então, talvez, quem tenha jogado ali tenha sido o gêmeo que não deixa evidência. Está escrito... É... É, teve Ghostwriting. Eu não tinha reparado inicialmente, mas é Ghostwriting. Queria aumentar o concaste aqui no jogo. Porque, às vezes, esse Ghostwriting é complicado também. O que é que eu fiz isso? É... Para tirar tempo. Não está dando mais interação com esses Fox, ok? Shade ou morói. Está me parecendo mais Shade. Mas eu não tenho certeza se aquela hora apareceu. Se for Spirit Box, é Morói. Se for Docks, não pode ser Docks. É isso, tá? Não pode ser Docks. É IMF5 e Spirit Box. As duas coisas já estão lá dentro. Foto do... Foto do... Foto do... Fiquei empocado agora Por que ele está com Esse barbantezinho Ligando a foto do Fantasma Com aquela foto de Ghostwriting Eu não vou ganhar dinheiro nenhum com isso Mas eu vou até Vamos ver se eu pego o osso Estava por aqui por embaixo Eu podia ter largado a câmera ali dentro Mas vamos fazer uma coisa mais Baseada em realidade Eu vou pegar o Parabolic Mic E um sensor de movimento O Moroi Ele também pode amaldiçoar a gente Com o Parabolic Mic Não lembro se dá para colocar Ainda dá para colocar aqui Onde foi para o sensor? Ele está dentro do Parabolic Mic Ele está dentro do Parabolic Mic Are you here? Are you close? Are you near? Are you far? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Where are you? Are you here? Are you close? Are you friendly? Só pela diversão. Are you pizza? Are you a princess? No sistema de reconhecimento de voz que eu uso, essas perguntas não são reconhecidas. Mas, antigamente, o fantasma respondia essas perguntas. Are you here? Are you close? Are you friendly? Show yourself. Give me a sign. Definitivamente, ele ainda está aqui. Show yourself. Give me a sign. 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 Show yourself Give me a sign Are you here? Are you closed? Are you friendly? Where are you? Eu acho que achei Porque Aqui a sala A única vez que se manifestou Que eu não consegui ver Foi aqui Então não deu pra saber se Se foi uma manifestação Com o corpo do fantasma Um evento sonoro Ok Ele veio atrás de mim Are you here? Are you closed? Are you friendly? Where are you? Are you here? Are you closed? Are you friendly? Where are you? Are you here? Are you closed? Are you far? Are you friendly? How are you? Are you in pain? Mais um evento sonoro Where are you? Are you here? Are you closed? Are you friendly? Ele saiu de novo Pode ser Que seja Amorói Porque Eu definitivamente Estou na sala do fantasma E é cheio de Deve ser O mais tímido de todos O mais tímido de Pode ser Que nós tenhamos visto Um IMF5 IMF5 Seria Shade Não dá pra ter certeza Spirit Box Eu quero É Eu acho que tem que ser IMF5 Porque Não respondeu No Spirit Box Até agora As respostas que eu tive Mais sensores de Movimento Pra Rastrear melhor O movimento do fantasma É Indo Certo Coz Té 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 Essa não é uma sala muito legal Pra Sensor de movimento Você coloca os dois Um em cada porta Beleza e tal Mas ela é muito espaçosa Eu já coloquei todos eles Eu tava com dois Eu coloquei um no outro batente E um ali dentro Eu vou levar um Com sensor sonoro Com sensor sonoro Não sei se dá pra colocar aqui Dá Maravilha 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 Nossa, deu o Freezing Breath E o Freezing Breath Afeta o Dodds Eu nunca tinha reparado nisso Olha isso galera, que viagem Desse lado aqui não fez isso Será que foi algum artefato bizarro Aqui, de novo Pra cá Nada Bizarro Mas ele está passando aqui em frente com certeza Are you here? Are you near? Are you far? How old are you? Are you close? Are you near? Are you far? Where are you? Show yourself Give me a sign Are you here? Are you close? Are you near? Are you close? Are you close? Where are you? Eu acho que é uma shale Porque não faz praticamente nada quando a gente está aqui dentro E não respondeu nenhuma vez As pediuas E não respondeu nenhuma vez as pediuas Sophie Roswell Ok Tem que ser o IMF5 A gente não achou nenhum IMF5 no detetor Mas a gente viu pelo menos um activity que pode ter sido Talvez dois Que pode ter sido o IMF5 Eu não estou 100% seguro Quanto ao IMF5 Mas a gente pegou as outras duas evidências A gente não achou mais nada Só para ter certeza Eu sei que essa é a sala Mas eu quero ter certeza Colocar uma outra câmera ali Em ângulo diferente Naquela outra salinha Só para ter certeza Que não é Um Um fantasma me trollando Nenhum sinal de Ghost Orb Ok Quatro Quatro de ativante 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 Quatro de ativantes Sabe o que eu acho que ia ser legal Mas também ao mesmo tempo ia ser muito chato Se o fantasma pudesse derrubar a câmera Ou virar a câmera E assim ficou pronto Nenhuma Ghost Orb O fantasma está lá A gente acabou de ver O sensor ligar de movimento Ele está passando bastante Eu coloquei para ele não mudar a sala dele Mas ele passeia bastante pelo mapa Porque eu deixei o homing no máximo E ele está bem rápido Então ele zipa pelo mapa Numa velocidade Fantástica Nenhum sinal de Ghost Orb Em absoluto Nenhum dos ângulos Tem que ser EMF5 Espera aí Espera aí Vai ser um fantasma muito Pentelho De a gente conseguir qualquer coisa dele Porque é uma Shade E eu Estou basicamente convencido De que é Shade mesmo Será que eu estou certo? Será que eu estou errado? Eu vou postar na Shade E vocês O que vocês acham que há? Vamos descobrir? O que vocês acham que há? . 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 da Feratesa, você também mata os carinhas de Tocotato, taca fogo, ele é sangrento infinito, só que é com uns bonequinhos bobos, então ele é violento, mas ele não é um jogo só para adultos, acertei, Shade, bacana, vamos, o jogo estava com uma dificuldade de 6,68, se eu não me engano, uma coisa assim, se eu tivesse sem o fantasma amigável ligado, eu teria ganho 10, 20, 30, uns 200 mangos, bacana, bom pessoal, vejo vocês no próximo vídeo, eu acabei de lembrar, o Fasmophobia, esses últimos dias ele teve várias atualizações para mim, só que não apareceu nenhum patch ainda, então eu não estou gravando nenhum vídeo de atualização por enquanto, se até o momento que for colocar esse vídeo, provavelmente vai ser amanhã, mas já são 11 da noite, então é, amanhã eu acredito que eu consiga colocar esse vídeo, se depois que eu desligar aqui aparecer algum patch, aí eu tento gravar e colocar para vocês juntos, tá bom? Mas de outra forma, está indo do jeito que está o vídeo, eu vou editar, renderizar, essas coisas todas e jogar no YouTube, tá certo? Grato pela atenção de vocês, vejo vocês no próximo vídeo, até mais!